Parece uma visão Naquela noite tudo estava tão perfeito Quando saí da sua casa você me olhava de um jeito Como quem pedia pra eu ficar Pensei que era você Que era dessa vez Não era não, me enganei, me perdi, desisti, nunca mais te liguei E agora que eu já estava te esquecendo, você apareceu Então me diz por que voltou pra mim Diz que agora é pra ficar, pra viver inteira E vamos embora daqui Eu quero é ficar do seu lado Sem ter nada pra fazer o dia inteiro Dormi na praia depois de virar a noite inteira Cantando essa canção É o que eu fiz pra não te amar te perder Parece uma visão E vou te ver aqui Já faz uma semana que eu liguei pra sua casa E como sempre nada, nada Ocupado, desligado, desisti Eu não entendi Naquela noite tudo estava tão perfeito Quando saí da sua casa você me olhava de um jeito Como quem pedia pra eu ficar Pensei que era você Que era dessa vez Não era não, me enganei, me perdi, desisti, nunca mais te liguei E agora que eu já estava te esquecendo, você apareceu Então me diz por que voltou pra mim Diz que agora é pra ficar, pra viver inteira E vamos embora daqui Eu quero é ficar do seu lado Sem ter nada pra fazer o dia inteiro Dormi na praia depois de virar a noite inteira Cantando essa canção Que eu fiz pra nunca mais te perder Eu quero é ficar do seu lado Sem ter nada pra fazer o dia inteiro Dormi na praia depois de virar a noite inteira Cantando essa canção Que eu fiz pra nunca mais te perder Eu quero é ficar do seu lado Dormi na praia depois de virar a noite inteira Dormi na praia depois de virar a noite inteira